Se o teu maridinho te pede um sim, porque não lhe dás Fica saciado e assim outro prato não vai procurar Este é o segredo de um casal feliz Comida caseira, mais que dose e meia e assim ninguém diz Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora São palavras cháreas, quem não come em casa, vai comer lá fora Se o teu maridinho te pede um sim, porque não lhe dás Subalimentado, aquele homem casado nunca pode andar Este é o segredo de um casal feliz Comida caseira, mais que dose e meia e assim ninguém diz Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora São palavras cháreas, quem não come em casa, vai comer lá fora Agora vai, agora vai Quem não come em casa, vai comer lá fora Quem não come em casa, vai comer lá fora Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora São palavras cháreas, quem não come em casa, vai comer lá fora Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê devora São palavras cháreas, quem não come em casa, vai comer lá fora Quem não come em casa, vai comer lá fora Obrigado Ruben Obrigado Ruben, este disco 1963 Que entrou diretamente no top Sim, entrou no top das vendas nacionais Só tenho a agradecer a todas as pessoas que sempre acreditaram em mim Principalmente à minha editora Avidisco E a todos os meus fãs e seguidores espalhados por Portugal E pelas focadas de cantos do mundo Muito bem, Ruben, manda um grande abraço à Grande Ilha da Madeira Um grande abraço à Grande Ilha da Madeira E ao meu grande amigo, o secretário Humberto Vasconcelos Que foi sempre um homem que me apoiou E sempre me deu trabalho por todas as freguesias da Madeira Muito bem, já sabes a morada, quando quiseres, é só voltar Eu agora tenho que ir andando, continuações, tudo bom? Está bem, vai já para Madeira Vou para Madeira hoje Então eu acompanho-te à porta, está bem? Continuações, tchau Obrigada Ruben Adios Ruben Obrigado Eu acompanho-te então